Amor, fala pra mim aí, o que você quer ganhar no Dia da Mulher, hein? Olha, na segunda você me dá um Egeodote. Na terça, um batom Make B. Na quarta, um hidratante na TV Spa. Na quinta, deixa eu ver o que eu quero na quinta. Promoção Pink Week do Boticário.